Amém. 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 Glória ao Senhor, glória ao Senhor, que diz assim, louvai ao Senhor todas as nações, todos os povos, louvai-o, porque prevaleceu sua misericórdia, sobre nós, aleluia. E a fidelidade do Senhor, é para sempre, aleluia, aleluia, esse salmo ensina a nós da aleluia, tudo o que a gente fica assim, aleluia, você diz, louvai ao Senhor, 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 dita comigo o Senhor Jesus. Senhor, nesta noite, desde aqui, na Tua presença, nós viemos aqui, Jesus, para Te adorar, e nesta noite, recebe Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, a palavra dos anjos, para estar conosco neste lugar, ordena a Tua bênção, ó meu Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, na hora que eu ouço agora, para visitar minha família, o que eu creio, que está escrito, creio no Senhor Jesus, que será salvo, Tu e a Tua casa, aleluia, aleluia, a palma da Tua. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, aleluia, aleluia, o que é melhor é para vocês ter a partir do Senhor, glória ao Senhor. Em nome de Jesus, nós vamos confessar o nosso louvor desta noite, glória ao Senhor, é uma noite de adoração, de louvor ao Senhor, aleluia, e eu creio que vai ver muitos irmãos que já vão chegar entre, que o povo vai chegando aqui até até oito e meia tem gente chegando com a missão Senhor mas em nome de Jesus eu creio que muita gente está saindo eu estou chegando no trabalho eu só chego no trabalho oito e meia e aí eu falo assim, pastor até oito e meia, eu chegando eu vou, em nome de Jesus tem um irmão que falou assim, pastor eu passo aqui na porta da igreja, é nove horas, eu vou para terminar, três minutos e não existe até nove horas além da hora da placação então, irmãos mesmo que a pessoa venha correndo do trabalho ai, hoje é que a tarde vem para a igreja porque Jesus, uma certa vez ele contou a palavra dos trabalhadores diz que ele chegou de manhã cedido e pegou no trabalho quando ele pulou ali de dez horas chegou lá na praça o melhor trabalho que vai a sua minha vida trabalha, aí foi também quando foi nas 40 da tarde o outro pode fazer a minha vida pagar e quando chegou a hora de acertar com eles a conduta daquela vida não é o patrôs de uma forma só e um para você está errado eu comecei o tempo de trabalho e foi de manhã e vai me pagar com toda uma quantidade para pagar mesmo então, aquele Senhor disse assim eu quero abençoar tanto isso que você não pode então o mesmo que você está recebendo ele está recebendo o mesmo que você pega o que é teu e faz porque se o teu coração é ruim eu sou mal para a sede do Senhor e que o Deus tem a benção para cada um de nós amém a benção do Senhor será como você chegou sete e meia aquele que quando Deus chegar sete e meia e oito e meia vai receber a benção do Senhor amém além do céu azul na presença do Senhor todos se alegrarão quando glória se louvou além do céu azul na presença do Senhor todos se alegrarão quando glória se louvou vem, vem, vem vem para glória a Jesus vem, vem, vem carregando a sua cruz vem, vem, vem pecadoria a Jesus vem, vem, vem carregando a sua cruz Jesus que nos convida para ir no céu orar quem não aceita Jesus para ir no céu não vai entrar Jesus que nos convida para ir no céu orar quem não aceita Jesus para ir no céu não vai entrar vem, vem, vem pecadoria a Jesus vem, vem, vem carregando a sua cruz vem, vem, vem pecadoria a Jesus vem, vem, vem carregando a sua cruz por glória aleluia a igreja sempre caminhando sempre caminhando sempre caminhando nós lutas e nós provas a igreja sempre caminhando sempre caminhando sempre caminhando eu sei que garante a vitória Jesus garante a vitória eu sei que garante a vitória Jesus garante a vitória eu fui comprado por um braço muito grande esse senso foi o sangue ter amado lá na cruz eu fui comprado por um braço muito grande esse braço foi o sangue derramado lá na cruz garante a vitória Jesus garante a vitória eu sei que garante a vitória Jesus garante a vitória eu sei que garante a vitória Jesus garante a vitória eu sei que garante a vitória Jesus garante a vitória não importa a igreja que tu és se ao pé de calvário não está se o teu coração eu vou ao dele dai a mão e meu irmão será nas torre que Jesus subiu na mesma ele voltará nas torre que Jesus subiu na mesma ele voltará prepara e veja que o leino se aproxima 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 as seitas da varinha aleluia aleluia e nós quanto mais nós nos crentes mais abençoados de Deus mais a luz do Espírito Santo ela vai avivando a nossa vida vai avivando o nosso coração e Jesus ele disse assim eu sou a luz do mundo quem me segue não terá em trevas mas dela a luz da vida aleluia e nós que vamos mais que esta luz que esta luz venha a brilhar no nosso coração no nosso pensamento na nossa alma em nome de Jesus também da nossa família e a nossa vontade que Jesus se assina ele é a vossa luz gente dos homens para que veja a vossa boa obra e verifique o vosso pai que está usando glória a Deus glória a Deus vamos ao povo aqui na cima do reino e o maluco glória a Deus glória a Deus glória a Deus glória a Deus aleluia glória a Deus aleluia santo glória a Deus com o primeiro de nós com a paz o Senhor Jesus amém vamos ficar em pertenção ao nosso Senhor glória a Deus glória ao Pai glória ao Filho glória ao Espírito Espírito Santo de Deus mas graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e salvador Jesus Cristo que Deus é por nós quem será contra nós o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará glória a Deus aleluia palmas que glória ao Senhor glória a Deus glória a Deus aqui glória a Deus glória a Deus aleluia glória a Deus glória a Deus glória a Deus glória a Deus aleluia glória a Deus glória a Deus aleluia os irmãos que souberam glória a Deus a pôr e faz glória a Deus glória a Deus aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus, aleluia O agir de Deus é lindo Na vida de quem é fiel No começo tem provas amargas Mas o que tem o sabor do mel Eu nunca vi um ex-solido sem resposta Porque em tudo o Deus mostra É uma solução Até assim eu tenho em nome Deus atende Me protege e defende Com as duas formas Você é o meu ex-solido A vida de quem é fiel Eu nunca vi um ex-solido Hoje é bom, está chorando agora Vai que amanhã eu tenho pra sorrir Deus vai te levantar Para a brindade Amém. 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 Amém.